Olá galera, sejam bem-vindos a mais um tutorial do DJ Studio, esse é o quarto tutorial da série e se você não assistiu nenhum, assista desde o primeiro, porque lá eu faço um overview e depois a gente vai avançando em funcionalidades mais interessantes hoje a gente vai falar sobre edição de tracks e para isso eu vou abrir aqui, estou com o meu DJ Studio aberto e eu vou escolher algumas tracks, vou pegar umas tracks minhas aqui bem diferentes, vou pegar essa Peace of Mind vou pegar essa Rolling 140, umas bem diferentes para a gente ter umas possibilidades aí para trabalhar tracks bem diferentes, vou pegar quatro tracks aqui e esse software é incrível para você fazer set makes para soltar nas redes sociais ou até para preparar o seu set e exportar para o record box que daí ele já vai prontinho para você tocar com tranquilidade e aqui ele já criou, deixa eu criar, colocar em automix vou colocar aqui, vou deixar tudo livre e ele vai fazer aqui algumas combinações 88 combinações para achar aqui o que se encaixa melhor então aqui ele está saindo, deixa eu colocar em playlist só para você ver uma coisa na verdade eu coloquei tantas tracks que não tem nada a ver entre si que eu vou colocar mais aqui colocar umas antigas colocar uma do Purple Haze aqui que não é minha vamos pegar uma com Fractal Joke aqui e a Shadows e a Negative Space e a Mushroom vamos lá adicionar agora agora vamos agora temos várias tracks aqui no meu set agora sim vou clicar em automix agora ele já está fazendo milhões de combinações com essas tracks que a gente tem é exponencial 14 milhões de combinações e aí ele chegou nessa sequência aqui essa aqui não dessa para essa não cabe muito bem essa pessoa foi mais eu vou tirar a trickster tá legal dessa aqui para essa na verdade essa aqui também não se encaixa com nenhuma está vendo que nem o deixa só as que se encaixam mais mais bonitinho aqui 7A, 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 9A, 9A beleza essas daqui estão legais agora a gente vem aqui para o estúdio e vamos ver as nossas viradas eu escolhi as minhas tracks porque elas são bem complicadas de virar eu tenho uma pequena parte aqui né nessa Altron então o que eu vou fazer eu vou selecionar o Shift aqui é, selecionar o Shift com o Shift apertado eu vou selecionar esta parte aqui e vou dar um loop como de D e vou dar mais um loop agora eu estou com uma parte maior aqui vou ter um tempo maior agora da track para entrar com a outra vamos ver esse loop está legal vou clicar aqui na transição e vou escolher 32 nessa transição uma transição maiorzinha vou trazer para cá até vou pegar um pouco dessa vou pegar essa aqui vamos ver o que que dá então aqui eu pego já um pouco da intro vamos ver vamos ver minhas trecas são tão malucas que até o se ele tiver um pouco fora o que é raro de acontecer você pode pegar e colocar uma acertadinha aqui agora deve ficar tudo bem então aqui nessa nessa virada por exemplo eu posso não querer esse base swap então o que a gente fez a gente fez uma edição aqui né aumentando dando um loop na track agora eu posso pegar essa transição que clica em cima da transição e ao invés de swap eu posso fazer um crossfade assim talvez uma coisa mais fazer um crossfade mais assim talvez assim vamos ver assim o Talvez assim. Talvez assim. Vamos colocar um riser. Coloquei aqui um efeito riser. Vamos colocar um efeito riser. Aí, essa parte aqui, por exemplo, tem um vocal legal. Pô, eu posso dar um copy. De repente, aqui. Eu posso pegar essa parte aqui. Eu posso pegar só aqui. Eu posso fazer meio que uma build-up aqui. Posso pegar essa parte aqui. Então, delete. E aí, eu posso pegar essa parte aqui. E aí, eu posso pegar essa parte aqui. Poderia pegar... Aqui em samples. Uma... Um uplifter. A gente está em 7A. Vamos ver se tem algum aqui. 6A, drum loop. Vou digitar aqui uplifter. Vamos ver. A gente está em 7A. Pode ser um 8A. Vou colocar aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Então, só um exemplo aí de como você pode utilizar edições de tracks para criar viradas mais interessantes. Caso suas tracks sejam bem peculiares, que nem as minhas, assim. Às vezes fica difícil mixar. Você pode fazer edições para ficar mais fácil mixar suas tracks. Então, é isso. Se você quiser baixar o DJ Studio, lembrando que o link está na descrição do vídeo. Tamo junto e até a próxima.